Ilhas Gregas, um apartamento com três dormitórios, sendo uma suíte, na região da Ponta Negra. Desse lado aqui nós temos o Aguado. Vamos dar uma olhada aqui na visão da varanda deste imóvel. Ele é nascente, então aqui atrás está a região da Alphaville, área comercial, ali os prédios da Orla da Ponta Negra, atrás está a ponte, lá no fundo está o Adrianópolis, outro ângulo do apartamento, nós vamos na área da cozinha, os modulados estão bem preservados. Olha aí! Mais uma olhada do apartamento e tudo está acalto. O capo punido. Entrando aqui na área dos dormitórios, eles já estão na sua parte. Banheiro da sua parte. No caminho da sua parte. Indo agora para os dormitórios. No dormitório, vamos dar uma olhada na canção, desde o dormitório. Banheiro social. E terceiro dormitório. Totalizamos três lábios. Sem um assílio. Visão sem um assílio. Vamos finalizar o vídeo na área da sala. E agora. Para melhoras informações, entre em contato conosco. E agora, vamos fazer a minha cor depois. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.